Esse comentário que nós vamos trazer agora, ele me disse uma frase um dia, ele falou assim, a viola, ela é feminina, ela tem que ser tratada com muito carinho como se trata uma mulher. Almir Sater! Ô, meu Deus! Ele veio preparado pelo frio do Pantanal, rapaz, olha só. Doria, eu tô com a viola perto desse homem agora, né? Você é carudo, deixa eu lá. Eu sou carudo, meu irmão. Olha o som da viola dele. A minha tá igual? A minha de som tem que tá igual, pelo amor de Deus. Eu tenho minha prima. O Rio de Piracicaba O Rio de Piracicaba Quando chegar a água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro aonde eu moro Só existe uma nascente É a paciente dos meus olhos Que voa com a corrente Pertinho da minha casa Já virou uma lagoa Com lágrimas nos meus olhos Por causa de uma tesoura Chegou! Chegou! Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Eu quero ver quem não chora Quando a má liberdade O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora O Rio de Piracicaba O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Almeir Sartre Muito obrigado Obrigado pela honra que nos deu aí Mais uma vez, né? Vamos sair com palmas e óbvios Obrigada 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 Obrigada.